E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo para vocês aqui no canal Unboxing de uma das expansões mais esperadas do cenário nacional, Windspun Asia Essa expansão que além de trazer passarinhos novos, traz um modo para dois jogadores Vamos abrir a caixa e mostrar tudo o que tem lá dentro Mas antes disso eu quero te falar o seguinte, tá rolando o Prêmio Ludopedia Na descrição do vídeo tem um link para você poder voltar no Aftermath, na mídia social e mídia audiovisual Para fortalecer a gente que é importante E se você quiser colaborar com a nossa criação de conteúdo, vai no PicPay, procura por AftermathBG Escolhe qualquer um dos três planos que já está ajudando a gente absurdamente Assim que receber a notificação, já te coloco no grupo do WhatsApp e você vai estar participando de quatro sorteios mensais Fortalece a nós aí E eu quero agradecer os nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, essa loja online irada Onde você vai comprar seu jogo com segurança, com tranquilidade A Márcia vai embrulhar com todo carinho do mundo e despachar para todo o Brasil A Tunes, que tem três modelos de bolsas para poder caber sua coleção com tranquilidade E você carregar sem correr risco E uma dessas bolsas eu sorteio todo mês para quem é apoiador do canal E a Gorilla 3D, essa empresa que está sempre na vanguarda procurando componentes irados para imprimir Deixar seu jogo bonitão bacanudo em cima da mesa E agora tem adesivo para atacar naquele nipple feio Deixar ele bonitão e sua foto no Instagram fica irada E por falar Instagram, quando postar sua foto, bota a hashtag AftermathBG Se seu perfil for aberto, a gente analisa o jogo que você jogou ao vivo e julga você também Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança, parte do unboxing e até mais Então, Wingspan Ásia, beleza Da designer Elizabeth Argrave Está sensacional, Elizabeth Argrave, sacou? Um jogo de 1 a 5 jogadores, mas calma 1 a 5 jogadores lá no Wingspan Aqui é de 1 a 2 jogadores Vamos explicar isso, beleza? Por quê? Além de expansão, ele é um stand alone E já falo para você que isso me fez gostar dele Por quê? Eu jogo o Wingspan, eu gosto do Wingspan E acho que ele entrega o que ele já tem lá A expansão, ele vai trazer uma rejogabilidade de passarinhos Aqui atrás, vai ter mais passarinho para o jogo Beleza? E é uma prada que não me pegava Só que quando eu descobri que ele pode ser um jogo de 1 a 2 jogadores Eu acho que isso é legal Porque às vezes o cara só joga com a patroa Ou só joga com o patrão Só tem ali no... Se você joga com uma pessoa que você se relaciona Um Wingspan para várias pessoas Pode ser mais caro do que você comprar essa expansãozinha e jogar em 2 Só com pássaros exóticos, asiáticos Beleza? Então ele fala aqui, ó É um jogo independente Que pode ser julgado modo dueto Para 1 e 2 jogadores Ele tem o automata, né? Aquela regra do Automata Factory Expansão Aí ele vira cartas bônus e aves asiáticas As cartas bônus são aquelas dos objetivos Eu acredito que seja isso, né? E ela é uma expansão no modo bando Que ele pode fazer 6 e 7 jogadores Com o Wingspan Então, me chamou a atenção Eu gosto, eu gosto assim Eu gosto quando uma expansão Ela não vem só para ser uma expansão Ela vem para trazer algo mais Tanto para a história do jogo Quanto para a opção de rejogabilidade Ou como opção de jogatina Beleza? Vamos abrir Vamos abrir Aqui eu vou fazer a técnica da bundinha Daquilo que você quiser a bundinha Eu tiro o fundo do tampo Aí o jogo fica Com o plásticozinho na frente Eu tiro o tampo aqui assim E o plástico fica na frente Quem quiser fazer isso Faz porque você protege o tampo da caixa Aqui com o plástico Eu tiro, tá? Eu tiro Eu faço só para mostrar para a rapaziada Caixa De qualidade Beleza? Não tem aplicação de verniz Mas é num formato diferenciado Ele é retangular Diferente do normal Beleza? Vamos botar aqui Abriu a caixa Você vê isso O manual do Wingspan Asia Que não vem Não vem naquela texturazinha do outro Não vem Mas é Um manual caprichado Quem não gosta de ler Manual caprichado Com bastante letrinha Mas acho que grande parte das regras aqui Tu já conhece Se você jogar o Wingspan Tu já conhece Então tem uns passaralhos aqui Galão bonito Galão colorido Tem um apêndice aqui gigante Caraca, tem bastante coisa mesmo Aqui, um apêndice gigante Que é para cada carta bônus Explicando os poderes das árvores Regra para jogar solo Regra para jogar solo também é parruda Não está de bobeira não Aí acabou as regras Caiu os ovinhos aqui Está aqui assim Ele disposto Os ovinhos que dão gatilho Tu pode pensar que isso aqui é chocolate E querer mandar para dentro Aqui, um saquinho em branco Mas é de ziploc Eu não preciso rasgar e jogar fora não Eu acho que são iscas Para um ídolo lá Um monte de saquinho branco Não sei o porquê do saquinho branco Mas O que é isso aqui? Deixa eu ver aqui no manual Marcadores de duelo Modo duelo Dois jogadores Ele fala que é o modo para dois jogadores Que é o modo de duelo Que você usa Esses marcadores brancos e pretos aqui Os dadinhos de madeira Irados Irados, tá? De qualidade Vou mais um dadinho de madeira aqui, ó De qualidade Que maneiro Eu gosto de Ningspan Mas o Ningspan Ele entra numa lista de jogos meus Que é que nem um Kemet O Anachroni Que são jogos que eu gosto Mas os meus amigos gostam tanto Que parece que eu não gosto Então as pessoas ao meu redor Gostam tanto de Ningspan Que eu gosto Mas eles gostam tanto Que parece que eu não gosto Parece que eu não curto o jogo Ó, mais um saquinho plástico aqui Caraca, o saquinho plástico É porque vem mais saquinho plástico dentro Olha que irado, cara Haja saquinhos para guardar coisas, hein É porque tem uns tokenzinhos aqui, ó Que eu vou ter que tirar Porque coisas vão ser destacadas aqui Ó, potinho Para botar os ovinhos Fazer as paradinhas, tá? Eu recomendo pegar Do restaurante japonês De delivery Vem aqueles Para botar o teriyaki e o shoyu De plástico Guarda eles Pede extra Para fazer isso Bloquinho de pontuação Que é para usar, tá? Não é para deixar em branco não, tá? Os três Dets De pássaros Vou deixar aqui do ladinho Para a gente ir daqui a pouco Modo bando Que deve ser o modo Para jogadores, né? Que é aquele modozinho Que você vai fazendo as rodadas E as pontuações De cada rodada E esse aqui Está com a cara de ser O modo duelo Ou automata, né? Também pode ser Para jogar sozinho Agora vem os tabuleiros, ó Aqui Deve ser Para botar As fichas Os decks Dos pássaros, né? Aqui Marcadores De comida Que nós já vamos tirar Aqui um outro tabulôzinho Que eu não sei qual é Ó, já saiu Aqui pela facilidade que está Já saiu Vamos tirar, né? Vamos tirar aqui os marcadores Vamos tirar os marcadores Ó Zero estresse Duvido que tenha sido feito no Brasil É geralmente esse padrão aqui, né? Para quem já acompanha o canal Acompanha os jogos de tabuleiro aí Sabe que quando o plant board Está muito lisinho, né? Na hora de sair É porque geralmente ele é feito na gringa Aqui no Brasil já se faz Esses lances dos plant boards Óbvio, né? Já faz maneiro Qual é esse marcador aqui De first player Que deve ser O pavão misterioso Isso aqui eu não sei o que deve ser não Mas é 6 e 7 Deve ser para quando for jogar com galera Ó Plant board Aqui mais Marcador de comida, hein? Meu irmão Zero rebarba Que sacanagem Olha a qualidade De como está saindo o plant board É outra parada, né? É outra parada Quando a gente vê o plant board feito no Brasil Geralmente fica umas rebarbinhas, né? Na peça e tal Dá uma rasgadinha Também não é nada Que impeça de jogar, né? Mas o brasileiro vai ficar puto Vai Não é que ele ficou puto com razão Ele pode ficar puto Porque ele podia ter um produto melhor de qualidade Mas eu prezo Pela minha tranquilidade, né? Não ficar puto com parada que eu Pô Não é bobeira Mas tipo Que porra Eu posso deixar para lá, né? Que não vai mudar muito Não vai me criar muito problema, né? Tem muito estresse na vida aí Para a gente resolver Se eu ficar puto com qualquer parada Eu vou infartar, mano Olha Saiu com tranquilidade Você pode ver que no plant board Tem zero rebarba Olha Zero rebarbinha Zero rebarbinha Aí eu vou pegar aqui os saquinhos, ó Saquinho extra que mandou Vou pegar um Vou colocar As comidas As comidinhas entrando aqui Mas enfim O saquinho branco extra que veio Eu estou colocando aqui As comidas Os marcadores de comida Que são exatamente iguais Ao do A do InSpa normal Peixe Frutinha Rato Minhoca Trigo E é isso Ó Fechou aqui Deixa eu ver Se tem mais coisas para destacar Não tem não Ó Tem um jogador A e jogador B Para fazer preparação aqui Deve ser para o modo duelo, né O modo duelo deve ter uma ficha para cada um preparar Show de bola Agora o tabuleiro, ó Tem um tabuleiro aqui, ó Na verdade tem dois tabuleiros Olha que agressivo Ó Olha É para cada jogador, né Cada jogador tem um tabuleiro desse No InSpa É o tabuleiro do InSpa Do sexto para o sétimo jogador Aqui você escolhe o bioma, né Que você quer Ah Aqui Essas montanhazinhas aqui Bem asiáticas, né Que maneiro Aqui é o mesmo tabuleiro Para jogar o sexto e o sétimo jogador Eu tenho medo De jogar Uma partida de InSpa Com sete jogadores Real mesmo Real Sabe qual é? Porque Sete Sete Jogadores Jogando O InSpa Vai virar um InSpa Imperium Twilight InSpa Eu não vou Eu não gostaria De ter Essa experiência Deixa eu colocar aqui Os outros marcadores Aqui Que eu vou abrir as cartas, tá Eu tenho certeza Que não seria uma boa experiência Uma experiência bacana Jogar um InSpa Em sete Ia ser um tempo de jogo Que eu não quero Vamos aqui, ó Vamos abrir primeiro O deck De Objetivos Tem a fitinha dourada Vamos abrir aqui Plástico Para Cacete Ó Abre o deck Aí a gente faz aquela paradinha, né Pra circular o ar Dá aquela cheirada A cheirada Tá igual Do corta Do cortadão Do cimilo Então tá com Crackenermagráfica E é o mesmo designer, tá Da galera lá Tá bom Agora vamos ver aqui Os bichos Ó os bichos aqui, ó Ó A carta Ela tem A mesma, tá É a mesma Gramatura da outra lá A confecção O layout Da carta É a mesma, né Só vai ter Os passarinhos Diferentes Quem jogou A versão digital O passarinho Faz o barulho dele Lá Quando você joga e tal Agora tem um aplicativo Que você Mostra o passarinho E ele, ó Canta pra você No aplicativo Olha só O pavão misterioso, ó O urubu indiano Vários passarinho Novo Vários passarinho Novo Eu Não sei nem porque Eu falo isso Porque dificilmente Eu vou botar Sleeve mesmo Mas lembrando, cara Que não embaralha muito, né Durante a partida inteira Geralmente tá o deck Lá em cima Tu só vai comprando Colocando na mão E Descendo pra mesa Mas a galera Dos livres Vai gastar uma grana aí Porque é carta Para a cacete, tá Ó o que Hondurinha Hondurinha Muito Bom A galera Fanbase Do wingspampira Não vai caber tudo Num lugar só Aqui no saco Vou ter que separar aqui Porque eu acho que Não cabe tudo Dentro do saco Vou ter que separar Em dois sacos aqui Cabe mais aqui Cabe porque Eu só tenho um saco só, cara Sobrando aqui Pra colocar mais carro E nesse ziplock Maneiríssimo Branco, ó Pra evitar Entrada de luz solar E tal Bem maneiro Pararam aqui Pararam aqui Manual Vai ficar um pouquinho Alta a caixa Vai Todas as cartas Foi Então, ó O wingspamp Tá entregue O wingspamp Asia Funciona como jogo Pra dois jogadores Ou como expansão Pra cinco E sete Jogadores Hoje Obrigado.